Música Vai por aí, com uns e com outros E passa por mim Faz pouco de mim, anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são, são verdes bufetadas do meu coração Me dizem que não, e vai por aí Com todos menos comigo Quem gosta de rir diante de mim Representa um papel Que serei a feliz e perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar, mas de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei que dentro de mim Tem o lance do amor Que não tem mais fim, isso acaba mal Com todos menos comigo Quem gosta de rir diante de mim Representa um papel E serei a feliz e perde seu controle Com todos menos comigo Lá cheguei a pensar, mas de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer dizer que faz amor Com todos menos comigo Nunca diga jamais Pra não entrar Essa história de amor em que pode virar E você vai, vai ficar Com todos menos comigo E você vai, vai ficar Com todos menos comigo Com todos menos comigo E você vai, vai ficar Obrigado.